Precisamos transformar a forma que nossa sociedade produzir e consumir, especialmente no Norte global. O conceito de transição de energia foi criado por empresas e governos, e isso é diretamente relacionado com o aumento dos projetos de energia renovável no Norte global, onde os megaprojetos de energia e de energia solar estão negativamente impactando o ambiente e os territórios fragmentos, portanto, destruindo formas tradicionais de vida no Norte do Brasil. Além disso, os conflitos do ambiente que geram esses projetos requeram diversos minerais para a produção de equipamentos. Eles também geram outros conflitos, associados com a mineração de cúper, lítio e elementos de terra, por exemplo. Estes minerais são fundamentais para o processo de transição de energia. A Agencia Internacional de Energia também estimou que seria necessário aumentar a exploração de recursos minerais quatro vezes para gerar os subsídios necessários para a transição de energia. em relação aos dados do Ministro de Minas e Energia, o Brasil tem a terceira reserva maior na terra do mundo, próximo à Rússia e atrás da China e do Vietnã. A destruição do lítio já é uma realidade no país, e expectam aumentar a exploração. mais do que entender a energia como resultado de recursos naturais para ser usado, é importante considerar as relações sociais envolvidas nessa produção, o uso que é feito de energia e os efeitos da intensificação da mudança climática e das vidas das pessoas no Norte do mundo, em particular, as mulheres, as quilombolas e as pisãs. A CIDADE NO BRASIL